Olá, eu sou a Calícia Bosi e bem-vinda ao canal da Bosi Bento. Hoje o vídeo vai ser sobre decoração? Vai! Vai ser sobre estilos de decoração igual eu estava falando nessas outras semanas? Não! Vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, mas eu achei bem legal e interessante a ideia e vim trazer para vocês. Tá na moda a gente ficar falando sobre as coisas de cada signo, então como que cada signo é no amor, como que cada signo é com raiva, como que cada signo é beijando, enfim. E eu vou trazer para vocês hoje a decoração de cada signo. Então vamos lá começar? Então vamos começar pelo signo de Ares, que é o primeiro signo do Zodíaco. Esse signo é um pouco mais simplão, ele gosta de menos móveis, espaço mais aberto, aquele conceito aberto, tudo junto e misturado na decoração. Cores mais sóbrias, então ele vai para o branco, para o bege e esse tipo de coisa. Esse signo também é caracterizado por ter um espacinho na casa reservado para uma atividade física. Pode ser um saco de boxe, uma área para ginástica, ter um tapetinho de yoga enrolado ali no cantinho. Por quê? É um signo muito ativo, então ele ou nunca está em casa e quando está não fica parado, é aquele tipo que é ativo o tempo inteiro. O estilo moderno cairia muito bem para a Ares. E o signo de Touro, ele já é mais deboísta na vida. O que isso significa? Ele é mais tranquilo, gosta de ficar em casa, vendo um filme, cozinhando se ele gosta de cozinhar. E aí na decoração sempre vem também cores um pouco mais sóbrias, branco, bege, cinza. E o estilo que cairia melhor para esse signo é o rústico. O signo de gêmeos tem a característica de ser muito elétrico, então ele gosta de conversar, de ser criativo, de inventar, de criar. E aí vem a parte da decoração. Livros são essenciais na casa de um geminiano, porque todo o tempo ele está pesquisando, ele está buscando. Então livros por toda parte, ter um home office com uma bibliotequinha também serve. Então livros, muitos livros. Tudo aquilo que incentiva a criatividade também é muito bem-vindo no ambiente. Então objetos diferentes, cores, móveis diferentes, tudo isso é muito bem-vindo. Então para o geminiano a gente não tem um estilo de decoração definido. É uma junção de todos, para a gente poder ativar a criatividade deles. O canceriano, melhor eu não dizer que faço parte desse time, é aquele cara que gosta mais de móveis antigos. É aquela pessoa família, sentimental às vezes. Mas é aquela pessoa que gosta da família e isso se transfere para a decoração. Então o que ele gosta? De móveis antigos que são da sua geração, da sua família faz muitos anos. E caso não exista um móvel como esse, ele vai na loja de móveis usados para comprar e restaurar um móvel antigo. Porque é o que ele gosta. O estilo vintage é a melhor opção para o canceriano. E o leonino? O leonino ele quer personalidade no seu ambiente. Então ele pode até buscar um estilo clássico, mas nada convencional. Ele sempre dá um jeito de colocar um toquezinho da sua personalidade na sua casa. Ele sente orgulho de onde ele está morando. O virginiano é bem conhecido como aquele cara metódico, organizado ao extremo. Então por isso a gente sempre fala que a decoração do virginiano, a perfeita decoração para o virginiano, é a contemporânea. No estilo contemporâneo, o virginiano vai mesclar cores neutras com alguns tons de cores mais fortes. Dando assim uma personalidade no ambiente. E o libriano? Elegante, porém reservado. O quarto do libriano é o mundo dele. Já a sala e a sala de jantar, são lugares assim que ele vai receber a família e tem que ser linda. O estilo clássico se encaixaria muito bem no libriano. Mas sempre dando um toque moderno, de design. Por exemplo, ter um móvel assinado por algum design. Ou um tipo de revestimento que está super em alta. É característica do libriano. Já o escorpião é conhecido por ser misterioso. E na decoração não é diferente. O que acontece com o escorpião? Ele pega um ambiente neutro e dá toques pessoais com fotos, presentes que ele ganhou de entes queridos. E assim vai dando uma personalidade ao seu ambiente. Mas sempre deixando o fundo sóbrio e bem misterioso. Ah, e uma coisa. Nunca mexa em nada de um escorpião. Porque ele vai ficar bem bravo. O sagitariano é aquela pessoa brincalhona. Geralmente o palhaço da turma. E a decoração da casa de um sagitariano também é bem divertida. Então eles geralmente gostam de quadros com frases interessantes. De decoração mais colorida. Bem iluminados ambientes. Porém, tudo na sua harmonia. Nada também de bagunça. O capricorniano, de sério, só tem a cara, né? Mas na decoração talvez também seja um pouco séria. Ele gosta de tons sóbrios. Mas sempre dá um toque de personalidade e dá uma brincadeira com o ambiente. Com alguns objetos. Talvez uma lâmpada mais divertida. Uma foto num porta-retrato mais engraçado. E isso vai dando a personalidade do capricorniano dentro do ambiente dele. E o aquariano é aquela pessoa que ama uma decoração diferente. E um DIY também cai muito bem. Então a casa dele vai ser muito criativa. Cheia de personalidade. Coisas que ele mesmo fez. E sempre deve ter algum revestimento muito bonito. Cores vibrantes. E ele sempre vai querer renovar o ambiente. Sempre. Ele pode até pegar um móvel bem sem grossinha. E deixar ele super estiloso ao estilo aquariano. O signo de peixes. Geralmente vai dar significado a cada elemento que tem na casa. Então a casa dele reflete o mundo dele. A gente pode dizer que eles são românticos. Mas um pouquinho misteriosos. Eles são sempre good vibes. E querem sempre que os seus sonhos estejam refletidos na decoração. Bom gente. A gente falou de todos os signos. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E se identificado aí com o seu signo. Se identificou. Escreve aqui embaixo pra mim. Que eu quero ver o que você achou. Se você acha que não tem nada a ver. Escreve aqui também. Porque eu também quero saber. Eu vou confessar pra vocês. Eu não sou muito dessas coisas de ficar lendo o signo todo dia. De querer saber sobre o meu signo. O que ele faz. Como é que ele é. Porque eu prefiro acreditar que eu sou de uma forma. Você é de outra. Mas eu achei muito legal a gente falar isso de cada signo. Da decoração de cada signo. Porque tem muita gente que acredita fielmente nisso. E essas são as características dos signos. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou. Dê um like aqui no vídeo pra mim. Bem na mãozinha do joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal. Porque toda semana tem vídeo novo pra gente. Com várias dicas de decoração. De projeta. A gente pode tirar as dúvidas de vocês. Escrevam aqui nos comentários se vocês ficaram com alguma dúvida. Se vocês querem que eu fale de algum tipo de decoração em especial. Deixem tudo aqui que eu respondo vocês sempre. Me sigam nas redes sociais. A gente tá no Instagram. Snapgram. Agora tem, né? Snapchat. Facebook. Estamos em tudo. É Boz e Bento em tudo. É só procurar. Entre também no nosso blog. Lá a gente tem vários conteúdos legais pra vocês. Além dos vídeos. Muito obrigada por assistir. Um beijo. E até semana que vem. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto